Música E agora vamos falar de esporte. Estão abertas as inscrições para a tradicional corrida de rua Duque de Caxias. A prova em comemoração à Semana do Soldado ocorre no dia 24 de agosto aqui em Rio Branco. Começaram as preparações para a tradicional corrida Duque de Caxias, que faz parte da comemoração da Semana do Soldado e homenageia o patrono do Exército Brasileiro. Como todos os anos, o Comando da Fronteira no Acre, o 4º Batalhão de Infantaria de Selva, o BIS, já iniciou as inscrições para as pessoas que vão participar da corrida, que tem o objetivo de confraternizar os militares e a sociedade em geral. E acontece no dia 24 de agosto, às 8 horas da manhã. Então a gente está promovendo essa corrida, onde vai poder ter oportunidade de participar mulheres, crianças, adultos. E convidamos a sociedade em geral para a integração, junto com o batalhão, a gente possa unir o militarismo, as nossas culturas, cultivar nossos hábitos aqui, junto com a sociedade para que possa participar com a gente. Mil pessoas vão poder participar da corrida e até hoje já houveram 600 inscrições, como o aposentado Tubinambas Lima, de 68 anos. Ele é considerado um amante do esporte e na sua idade já ganhou vários prêmios correndo pelo país. Para não fazer feio, o aposentado já começou a treinar junto aos soldados da equipe de busca do batalhão, que são os principais corredores da corporação. Eu acho que os meus companheiros que costumam correr, eles devem prestigiar esse evento, que é um evento que está sendo elaborado com muito carinho, com muito zelo, justamente no sentido de oferecer o melhor para aqueles que virem participar desse evento. A corrida que reverencia o patrono do exército será dividida em três categorias, a adulto de 8 km, feminino adulto de 5 ou 3 km e a infantil, com 3 km. Todos os corredores sairão do comando do quarto bis e vão percorrer as ruas próximas ao batalhão. As inscrições custam 30 reais, que serão reinvestidos em um kit de corrida entregue ao competidor. O campeão da edição do ano passado na categoria adulto foi o velocista Evandro Saraiva e, no feminino, Rosângela Oliveira.